Oi gente, olha só, esse aqui a gente acabou de ver Porque eu acabei de gravar um vídeo de LOL, né, que eu comprei uma LOL Se não viram, vai lá ver, tá bom? Já tá aí no canal Olha só, ainda tá aqui, né, as embalagens Olha só E eu tirei a minha presilinha, ó, tá aqui Gente, eu vou mostrar, né, a minha máscara nova, né Máscara de proteção da Minnie, gente Eu vou mostrar e vou explicar o porquê Minnie, gente Porquê que eu comprei essa máscara da Minnie Sendo que tinha várias outras Porque eu gosto muito da Minnie, gente Quando eu era pequenininha, quando eu tinha uns 4, 5 anos A minha mãe, ela costumava fazer os meus aniversários da Minnie, né E aí, ela comprava aquelas tiaras, assim, de luzinhas da Minnie E desde então, depois desses aniversários da Minnie, eu comecei a gostar muito da Minnie Então eu comprei uma máscara da Minnie, gente Comprei E eu vou mostrar pra vocês Mas antes, o like, tá Vocês já sabem E se inscrevam aí no canal, ok Olha só Tem vários roxinhos aqui de Minnie Ó Tem vários Aqui, ó Dá pra ver que é branquinho Mas tem essas balinhas vermelhinhas Ó O elastiquinho É pretinho, ó Ah, gente E porquê que eu comprei outra máscara? Porque a máscara Que eu tinha Já tava muito velha, gente E arrebentou aqui o elástico, sabe Arrebentou É A minha máscara antiga Era uma rosa Com o elástico, assim, do lado, né Igual as outras Uma rosa com balinhas brancas Eu postei um vídeo que se chama Desafio do Copo Quem não viu, ela vê E nesse vídeo eu mostro, né Minha máscara Porque eu faço Um desafio, né Do copo Que eu tenho que encontrar a máscara, né E aí Nesse vídeo dá pra ver, né A minha máscara Ela é rosa Com balinhas brancas E por ter, né Arrebentado Eu acho que o Filé Comprei outra E comprei da Minnie Porque, como eu disse Gosto muito da Minnie E ela não é personalizada E assim, eu acho, né Quem acha Coloca aí nos comentários Eu acho que ela não é não Eu acho que ela é só Uma máscara normal da Minnie Eu vou mostrar Como é que eu fico com ela Gente Olha só E eu fico bem com ela? Coloca aí nos comentários Bom, gente Esse foi o vídeo Foi bem rapidinho, né Só pra mostrar Que a minha máscara é nova Beijos E até o próximo E aí E aí E aí E aí